E aí, Samuel, beleza? Sim. O que você achou aí? Uma abelha. Uma abelha? Sim, e pelo visto ela tá sendo ferrão, porque ela tá quase morrendo. Será? Vamos ver de pertinho, gente? Quem já viu uma abelha de pertinho? Eu vou dar uma flor pra ela. Será que ela ficou feliz? Olha o trabalho das asas. Vem ver as asas bem definidas, cheio de detalhe em asas. Olha aqui. Tá vendo? Sim. Ela tá tentando... Olha lá, ela tem um cachecol em volta do pescoço. Mas ela é peluda em volta do pescoço. Amiguinhos, ó. Isso aqui não pode pegar na mão, tá? A gente tá ficando perto porque ela não tá se movendo. Dá até pra pegar a abelha, mas só a preta. É, só a preta. Essa aqui não. Mas se for uma preta gigante, não pegue, porque pelo visto vai ser um zangão. É, zangão também não. Isso aí. Vamos observar, tá, gente? Pra gente conhecer mais dos bichinhos. Vamos lá. Ela tenta atacar, só que não consegue. Você viu que ela tá colocando a bunda pra baixo? Já tá cheio de levadoria, só que você vai manter os conservados. Tchau. 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 porque ela fica tendo a voar por alguns segundos, e aí ela deve ter percebido que tem perigo por perto. Entendi. Cadê? E aí, claro que o mundo foi pra toca, que eu não sei onde é. Não tô vendo nenhuma aqui. Mas também tem toca de fora aqui. Sim. Eu queria pegar a beira preta. Eu queria achar mais um coleteiro laranja aqui na quadra. O que? Um besouro? É. Ah, tem aqui no canal, não tem? Sim. Amiguinho, tem um vídeo aqui do besouro que nós achamos. Procura aqui na playlist besouro, você vai achar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Uma abelha morta. Aonde? Ali. A segunda abelha normal que a gente acha. É um fraco, né? Hum. A gente achou várias procurando as abelhas pretas. A gente achou só de pão. Até agora é nada, gente. Estamos procurando aqui. Nós achamos uma... Nós achamos uma abelha normal, agora vamos procurar uma abelha preta, né? Não parece, não. Não é isso? Uhum. Eu queria achar mesmo um besouro. Sim. Hoje a casa está fraca, não tem nem gongolo, né? Sim. Pode ser uma casinha de gongolo ali. Ah, é. Mas só parece mais um dia úmido, né? É. A gente vai continuar procurando aqui, tá, pessoal? Assim que a gente achar, a gente liga a máquina de novo. Tchau. Sim. Essa é a abelha preta. Você achou a abelha preta, Samuel? Sim. Cadê? Deixa eu ver. Hum, que legal. Oi. Não é mais não. Bola tua mão agora. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto